Eu quero saber quem matou Tom Zé Eu quero saber quem matou Walter Fran Eu quero saber quem matou Jorge Maldner Eu quero saber quem matou Jardes Macalé Eu quero saber quem matou Arnaldo Antunes Eu quero saber quem matou Lobão Eu quero saber quem matou Itamar Assunção Eu quero saber quem matou Chacal Eu quero saber quem matou Fausto Fawcett Eu quero saber quem matou Romero Barnabé Eu quero saber quem matou Quem matou Eu quero saber quem matou Quem matou Eu quero saber quem matou Tom Zé Eu quero saber quem matou Valquer Franco Eu quero saber quem matou Jorge Maldner Eu quero saber quem matou Jardes Macalé Eu quero saber quem matou Arnaldo Antunes Eu quero saber quem matou Lobão Eu quero saber quem matou Itamar Assunção Eu quero saber quem matou Chacal Eu quero saber quem matou Fausto Fawcett Eu quero saber quem matou Rigomar no Aperê Eu quero saber quem matou Quem matou Quem matou? Eu quero saber quem matou Quem matou? Quem matou? Eu quero saber quem matou Tom Zé